Música Com muita satisfação recebemos em nosso programa pela segunda vez o doutor Issa Godin do hospital Mater Dei de Ouro Preto do Oeste. Doutor Issa, boa noite, bem-vindo ao programa Rondônia Urgente. Boa noite, Ficão, boa noite, presidente Médici, é um prazer estar no programa de vocês, esclarecendo as dúvidas que por vierem e possam ver a partir de agora. Doutor Issa, só para o pessoal de casa voltar assim à memória, já tem o que, uns 90 dias, 120 dias mais, acho que até mais, né? Uns 4 meses. Uns 4 meses que o senhor esteve aqui no programa, foi fantástico, muitas participações, muitas dúvidas esclarecidas, só para o pessoal de casa entender. O doutor Issa é do quadro clínico do hospital Mater Dei em Ouro Preto do Oeste e a sua especialidade é a... Dermatologia. Dermatologia. Só para o pessoal de casa entender, doutor, qual a área que a dermatologia atende na saúde humana? Bom, a área que o dermatologista vai cuidar é principalmente a área de pele, né? Toda a pele é o maior órgão do corpo humano, então a gente cuida desde manchas na pele, doenças na pele, unhas, cabelos, então toda essa área é abrangida. Além disso, eu tenho também uma pós-graduação na área de medicina estética. Então a gente vai tratar algumas rugas, fazer os preenchimentos de sucos, de lábios, deixar os lábios mais carnudos, né? Então nós agimos nessa área. Juntamente com a dermatologia, dentro da clínica de estética Mater Dei, que é próxima ao hospital Mater Dei, faz parte do grupo Mater Dei. Nós temos um corpo clínico na clínica de estética Mater Dei, composta por mim, que sou dermatologista e faço também a área de medicina estética. O cirurgião plástico, o doutor Marcelo Almeida, que por sinal, nessa quinta-feira, acho que vai estar presente, atendendo consultas e fazendo avaliações e orçamentos na clínica Mater Dei. Temos também o doutor Rodrigo Neme, que é periodontista e implanta odontista, para cuidar da beleza do sorriso das pessoas. E também a fisioterapeuta, a doutora Kelly. Então é um conjunto, né? Que é anexo ao hospital Mater Dei e que engloba todas as especialidades. Muito bem, doutor. O senhor falou algo interessante. O senhor já citou aí várias especialidades dentro só da clínica, fora o hospital. O senhor citou aí fisioterapeuta, questão de ortodontia, cirurgia plástica, vários assuntos. Doutor, a cirurgia plástica hoje tem ganhado uma dimensão muito grande na questão da estética, da beleza. Mas também uma área que preocupa muito são as pessoas que têm determinadas situações de deformação por acidentes e outras situações que complicam. Outro dia, no programa que nos antecede, do Datena, uma menina, não sei se o senhor acompanhou o caso pela televisão, uma menina de 12, 13 anos em São Paulo, que teve o rosto todo cortado por um estilete, por uma colega de escola, que ficou indignada porque ela foi classificada no concurso de beleza. E a plástica ali era fundamental, que foi vários pontos pela face. Hoje, Rondônia, o Hospital Mater Dei está preparado para esse tipo de cirurgia também? Ô, Chicão, foi muito bem abordado esse assunto que você colocou, porque é o seguinte, hoje as pessoas que moram em Presidente Médici e região podem ficar tranquilas porque estão muito bem assistidas na área de cirurgia plástica. Por quê? Porque hoje você não precisa ir para Cuiabá ou ir para outros estados atrás de um tratamento de cirurgia plástica. Nós temos um renomado cirurgião plástico. O doutor Marcelo Almeida, ele fez sua especialização na escola do Ivo Pitangui, que é o mais famoso cirurgião plástico do país. Então, a população de Presidente Médici pode ficar despreocupada. Se quiser fazer uma cirurgia plástica, tanto reparadora quanto uma cirurgia plástica estética, colocar uma prótese de siglicone, fazer uma cirurgia plástica facial, nós fazemos também cirurgia, ele faz a cirurgia em conjunto, eu faço também o preenchimento dos sulcos ou aplicação do Botox para paralisação das rugas. Então, a gente pode fazer também um tratamento combinado. Então, o esposo que estiver assistindo, quer dar para a esposa um presente aí de casamento ou um presente de Natal, e quiser fazer um pacote, nós fazemos pacotes também com todo o tratamento estético. Muito bem. Doutor, chegou uma pergunta aqui agora, questão de varizes. A telespectadora que nos ligou disse sentir muitas dores nas pernas e muitas veias já não expostas. Eu não consigo entender direito aqui a pergunta. Mas aquelas veias que ficam aparecendo nas varizes, também faz parte da sua especialidade ou não? Sim, dentro da medicina estética, qualquer coisa que for relacionada à estética, já entra na parte do nosso tratamento. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem aquelas veinhas que impede de pegar uma piscina, ou então quer viajar nas férias, quer ir para uma praia, não pode sair de biquíni, ou quer usar um short mais curto, alguma coisa assim, e não tem condições porque aquelas veinhas ficam atrapalhando, incomodam. E a mulher, para quem eu estou falando, sabe o que é ter uma perna aparecendo aquelas veinhas. É extremamente incômodo. E é uma coisa extremamente simples, não precisa de repouso, não precisa ficar, pegar atestado para vários dias, pode continuar trabalhando normalmente, é retirado aquilo tudo e a vida continua normalmente. É joia? Nós falamos das veias e a questão das dores, que diz que incomoda muito. A consequência é essa? A consequência das veias é realmente a dor, porque o que acontece, seu Chicão? As pernas, o sangue, ele tem uma facilidade muito grande em ser distribuído do coração para as pernas. Mas o chamado retorno venoso, que é a volta desse sangue, das pernas para os pulmões, para poder reoxigenar esse sangue, esse retorno, ele é prejudicado hoje em dia, principalmente pelo uso de salto alto, falta de caminhadas, etc. Então o sangue, ele fica estático, ele fica represado lá embaixo, então acaba causando essas dores e essas pequenas varizes nas pernas. Doutorista, o brasileiro tem um péssimo hábito de automedicação. Além de ser perigoso, é um hábito negativo. E existem muitos medicamentos, que inclusive passam propagandas na televisão, que prometem verdadeiros milagres para a questão de circulação, de varizes. Isso é mito ou é fato? Ô Chicão, na realidade, o que existe é um conjunto. Então existem medicamentos que vão auxiliar? Sim, os medicamentos auxiliam. Mas além dos medicamentos, a pessoa tem que ter um cuidado na alimentação, um cuidado na prática de atividade física, não exagerar em salto alto. Então a pessoa tem que ter um hábito de vida saudável, que vai ser complementar a essas medicações. Doutor, a Ana, ela ligou na produção do programa e disse o seguinte, a questão de planos de saúde, a clínica Marte Dei atende Sintero e Unimed? Chicão, nós do Hospital Mater Dei, em geral, posso responder pelo Hospital Mater Dei em geral, nós atendemos todos os convênios e os convênios que não são 100% cobertos, nós temos um plano de desconto. Então o ideal seria para a Ana, porque assim, como são vários convênios, são mais de 20 convênios, então não tem como especificar isso é 100% coberto ou aquilo é 100% coberto, mas todos os convênios são atendidos no Hospital Mater Dei. Alguns desses convênios são o plano integral, então é 100%, não precisa pagar, é a cobertura total do convênio. E outros convênios, Ana, nós trabalhamos também com descontos. Então, de repente, o convênio não cobre a consulta, mas a consulta, ela tem um valor reduzido, o tratamento tem um valor reduzido se a pessoa tiver o convênio. Muito bem, tem uma outra ouvinte que ligou, o senhor pediu para o senhor dar mais uma reprise sobre a questão do pacote. Como que é esse pacote que o senhor se referiu na questão de cirurgia plástica? É um parcelamento, é uma entrada, como é que funciona? Isso, essa questão do pacote que eu falei, seria o seguinte, ela pode fazer um tratamento combinado, ela vem, faz a consulta, marca a consulta comigo lá na clínica, eu peço a avaliação já inclusa do cirurgião plástico, isso tudo vai ser avaliado e aí, assim que for definido o valor do tratamento, nós vamos dividir da maneira em que ela tiver condição de pagar. Então, nós trabalhamos com divisões, N divisões, podemos dividir até em 10 vezes, o Chico. A Eva, doutorista, ela pergunta o seguinte, o Hospital Mater Dei está equipado com UTI para uma operação plástica e caso de precisar de UTI, tem dentro do hospital? Dentro do Hospital Mater Dei, nós temos UTI neonatal, temos a semi-UTI, temos a UTI móvel também. Então, ela pode ficar 100% desocupada, por quê? Porque em todas as áreas, nós estamos resguardados para que ela possa ter um tratamento tranquilo. As cirurgias plásticas não são feitas dentro da clínica, mas sim dentro do hospital. Temos, inclusive, UTI móvel, paciente que tiver acidentado aqui em Presidente Médicos, precisar de uma unidade de terapia intensiva, precisar de uma condução com cuidados especiais, inclusive a UTI móvel é disponibilizada no Hospital Mater Dei. Isso é um detalhe importantíssimo, porque a estrutura do Hospital Mater Dei é uma estrutura de primeiro mundo. Nós mostramos aqui no nosso programa como funciona e hoje, infelizmente, doutorista, o Brasil atravessa por uma situação, a saúde do Brasil está doente, a saúde pública. E, infelizmente, na rede pública não se encontra mais especialistas em determinadas áreas. É clínico geral para atender todo mundo. E quando se fala em especialidade, tem que procurar um cardiologista, tem que procurar um médico. Aí as pessoas já imaginam o quê? Meu Deus, eu vou ter que ir para Mineiros, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás. E gasta absurdo com viagens, com passagens, chega lá, tem que fazer particular. E o que o senhor colocou da estrutura física do Hospital Mater Dei, também tem essa preocupação com a estrutura humana. A rede de médicos especialistas é imensa dentro do hospital e não precisa viajar para fora. 70 quilômetros de Presidente Médicos tem toda a estrutura humana e física do Hospital Mater Dei, não é isso, doutor? Realmente, Chicão, você colocou um assunto interessante, você abordou um assunto interessante, porque nós, no Hospital Mater Dei, contamos com mais de 20 especialidades. Nós temos praticamente todas as especialidades que a população precisar e são profissionais renomados. São pessoas que fizeram especialização fora, em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo. Então, são profissionais que vieram trazendo o mesmo conhecimento e, de repente, muitas vezes, até mais do que os que estão lá, porque nós estamos constantemente... Eu acabei de chegar do Congresso de Dermatologia em Florianópolis. Então, nós estamos constantemente renovando o conhecimento, buscando conhecimento para trazer para a população. A dona Eva pergunta o seguinte, doutor. Para uma pessoa de 60 anos de idade, tem alguma restrição à questão de cirurgia plástica pela idade, que emagreceu, aí tem aquelas peles sobrando, como é que faz? Dona Eva, não tem... Boa noite, por exemplo. Não tem restrição. A questão é a seguinte, a única coisa que vai ser pedido, solicitado à senhora, vão ser os exames pré-operatórios. Só assim a gente pode dizer se a sua cirurgia é tranquila, é uma cirurgia simples ou não. Então, independente da idade, os exames pré-operatórios é que vão determinar se a sua cirurgia é uma cirurgia segura ou não. Então, você passa a sua consulta, faça a sua avaliação, os exames vão ser solicitados e, diante dos exames, a gente vai poder te dar uma resposta melhor. Doutor, eu vou te fazer uma pergunta, mas o senhor não vai me responder agora, que nós vamos tomar uma água mineral cristal da Amazônia. Mas, a dona Maria da Avenida Vitória pergunta o seguinte, doutorissa, a pessoa que descobri que tem câncer de pele, tem como fazer o tratamento aqui no Hospital Mater Dei? O câncer de pele, normalmente, os cânceres de pele que mais a gente observa no consultório, são o carcinoma baso-celular. É um tipo de câncer de pele provocado pelo sol, pela falta de proteção solar. Esse tipo de câncer de pele, a grande maioria das vezes, ele é resolvido dentro da clínica mesmo. Não precisa ir, muitas vezes os pacientes vão, ah, doutor, eu acho melhor ir para Barretos, eu acho melhor ir para São Paulo. Não há necessidade, se houver necessidade de um tratamento que seja especializado para o câncer específico dele, se for o melanoma, por exemplo, que é um câncer mais agressivo, aí sim vai haver o nosso encaminhamento. Mas a grande maioria dos cânceres de pele que chegam ao consultório, são resolvidos dentro da própria clínica. Então, normalmente, se descobrir um câncer de pele, não se apavore. Pode marcar uma consulta lá na clínica, a gente vai avaliar e a gente faz a cirurgia na própria clínica, no hospital também. Doutor Issa, a Nilza pergunta o seguinte, quais os dias que tem atendimento do senhor lá na clínica, qual o valor da consulta estética? Nilza, os dias em que eu me encontro na clínica, porque nós também montamos a unidade Jaru, então eu também faço atendimento em Jaru. Os dias que eu estou disponível na clínica são terça, quarta, quinta e sexta-feira. Então, praticamente todos os dias eu estou atendendo lá, menos as segundas-feiras. E os valores, normalmente, são o valor da consulta particular, é o valor de R$ 150, mas, diante dos convênios, nós temos valores diferenciados. Doutor Issa, a Sandra, deixa eu procurar aqui, a pergunta, está aqui, a Sandra. A Sandra pergunta a respeito de microvarizes, se tem cirurgia para microvarizes e também a questão do parcelamento e do valor, como é que é essa questão? Ô, Chicão, o tratamento para microvarizes, normalmente, ele não é um tratamento cirúrgico. Ele pode ser feito a laser, ele pode ser feito através de aplicações. Nós temos também um aparelho de crioescleroterapia. O que significa isso? Nós congelamos um produto, aplicamos esse produto geladinho dentro daquela veinha e esse produto vai fazer esclerose, ou seja, vai matar aquela microvarizes sem precisar de cirurgia. Os preços são extremamente acessíveis. Eu não estou querendo entrar em detalhes de preço, até porque fica um pouco antiético, mas é mais barato do que a consulta, só para você ter ideia. Então, nós trabalhamos no hospital e na clínica com preços acessíveis. Muito bem, então, quer dizer que essa questão, então, da microvarizes não é nem cirurgia. Não precisa. É uma aplicação que se faz e tem alguma questão de dieta, repouso, tempo? Chicão, não precisa de repouso. A pessoa já sai andando, vai para casa, vida normal. E na outra semana, ela volta para fazer a outra aplicação, se houver necessidade. E depois de aproximadamente 15 a 20 dias, já está tudo ok, já desapareceu. A única questão é não tomar sol durante as aplicações. Olha, você tem cinco minutos para aproveitar. Não é todo dia. Doutorista tem uma agenda, assim, fechada, grande. E para ele arrumar esse espaço para vir aqui em Presidente Médicos, atender a produção do nosso programa, é muito difícil. Então, aproveite, liga e faça a sua pergunta. Você tem mais cinco minutos para fazer a sua pergunta. O Edson, doutorista, pergunta sobre a questão de cardiologista. Se tem no hospital Mater Dei e se tem toda aquela linha de atendimento, que é os exames que exigem, né? Que é ecocardiograma, toda essa linha de exames. É a pergunta do Edson. Edson, boa noite. Eu queria te dizer o seguinte, nós temos cardiologista, fazemos todos os exames cardiológicos. Nosso cardiologista é formado no Rio de Janeiro, especializado no Rio de Janeiro, muito bem conceituado. E não só cardiologista, temos psiquiatra, neurologista, pediatra, ortopedista, gastroenterologista. Estou esquecendo algumas especialidades aqui, porque são... Realmente, nós temos praticamente todas as especialidades. Endocrinologista, então, nós temos um plantel de médicos, uma equipe muito grande, que pode estar embasada para fazer qualquer tipo de tratamento. Doutorista, o homem, normalmente, via de regra, ele é um pouco relaxado. Desculpa a expressão, mas a palavra é essa. Ele é um pouco relaxado com a saúde. A mulher tem todo aquele cuidado, duas vezes por ano, pelo menos uma vez por ano, fazer o Papa Nicolau, fazer seus exames e tal. A especialidade que cuida da parte do órgão genital do homem é o... Urologista. O urologista. Tem essa especialidade lá no Hospital Mater Dei? Temos, sim. O doutor Hélio, excelente urologista, está atendendo com a gente há alguns anos e feito um excelente trabalho. Faz cirurgias urológicas, trabalha também com disfunções sexuais masculinas. Então, qualquer coisa que estiver precisando, nós temos também urologista, ginecologista também à disposição. Porque o homem, via de regra, deixa para ir no hospital assim, quando levam ele, de preferência já com ambulância, com tudo. Ele não cuida dessa parte de falar assim, não, eu vou lá fazer uma consulta, eu vou me cuidar. Olha, o bicho danado é o bicho homem, viu? Doutor, a Maria pergunta sobre plano do Sindicato Rural. Não sei se o Sindicato Rural é o que é isso aqui, produção? É plano de saúde? Como é que é? É um convênio. É convênio, né? O Sindicato Rural é um convênio que oferece descontos. Todas as especialidades médicas do Hospital Mater Dei trabalham com desconto para o Sindicato. Então, quem tiver o Sindicato, for filiado ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais, pode marcar sua consulta na Clínica Mater Dei, no Hospital Mater Dei, que vai ter seu desconto assegurado. A Tereza, me ajuda aqui, Márcio, a Tereza pergunta sobre manchas pretas no rosto, é isso? É, questão do... Essa já é minha área. É a chamada melanose solar. É aquela mancha escura, normalmente, ou pelo sol, ou então por uma alteração hormonal, principalmente quando usa anticoncepcional, ou então também na gravidez. Aquele, chama melasma, aquela mancha da gravidez. Nós fazemos o tratamento, fazemos peelings, fazemos tratamento a laser. Então, fazemos tratamento com todos os tipos de orçamento, desde os tratamentos mais caros, com laser e luz pulsada, até os tratamentos mais em conta, que são os tratamentos clínicos. A Lenice pergunta sobre problemas visuais, se no Hospital Mater Dei fazem cirurgias na vista. Sim, nós temos também um oftalmologista à disposição, atende quatro ou cinco dias da semana, e o doutor José Walter, ele está sempre à disposição, trabalha, faz parte da equipe do Hospital Mater Dei. Um abraço para toda a equipe do Carlinhos, que está lá na audiência total, em frente à praça, um abração para vocês. E também o Wesley e seus amigos, em frente à garagem da Ocatur, todos eles sintonizados. Doutor, eu gostaria de ficar o programa inteiro conversando com o senhor, a audiência está lá em cima, se eu puder mais vezes tentar encaixar na sua agenda, vindo aqui ao programa, vai ser muito bom. Se quiser trazer outros colegas de outras especialidades, para a gente fazer um debate sobre saúde, seria fantástico. Mas, uma pergunta para a gente encerrar, o senhor já falou sobre isso, mas vale a pena reprisar. Ligou um ouvinte querendo saber da questão de ambulância, UTI, se o hospital tem e como funciona a questão. Liga, pede, vem, como é que funciona essa questão? Primeiro, eu queria agradecer o seu convite e te dizer que a gente está sempre à disposição, que é um prazer, é uma honra estar no seu programa. Ok? Obrigado. E a questão do hospital, é só ligar, vou passar os telefones, o telefone da clínica Mater Dei, que é onde eu atendo, é o 34612740, o telefone do hospital Mater Dei é o 34612243, é simplesmente liga no hospital... Você que está em casa, aproveita e pega um papelzinho e marca. Liga no hospital, se precisa da ambulância, pede a ambulância e eles já passam tudo, questão de orçamento, passam tudo para vocês, com total segurança e conforto para o paciente, para os familiares. E a questão da pergunta é, a ambulância, é só a ambulância, UTI que faz o atendimento, ou se precisar de transporte, locomoção, também tem ambulância? Também tem ambulância, ela é uma ambulância que é, ela se converte em UTI ou não, então, nós temos, é uma ambulância da Mercedes, é um furgão da Mercedes, nova 2011, e toda equipada para UTI, UTI móvel. Então, nós fazemos tanto o transporte normal, quanto o transporte via UTI. Só os valores que vão ser diferenciados. Doutor, e o atendimento é 24 horas? Você tem médico de plantão, à noite, madrugada, a qualquer momento? Atendimento 24 horas, a hora que precisar, fica pertinho. Eu gastei menos de uma hora para chegar aqui, então fica super pertinho. E nós estamos à disposição para toda a população de Presidente Médici e da região. Doutor, muito obrigado. E nós deixamos aqui o espaço dentro do programa Rondônia Urgente, na TV Regional. Você que está em casa, está vendo aí, o doutor Issa lá fazendo o trabalho, aplicação, outros médicos, doutor Silvio. É uma estrutura construída, uma estrutura física e humana, à disposição de cuidar da saúde de você, rondoniense. Você que mora em Presidente Médici, Cacual, Giparaná, Alvorada, qualquer cidade do estado de Rondônia, bem no centro, em Ouro Preto, você tem toda essa estrutura à sua disposição. Não se preocupe com dinheiro. Um ponto que eu conversava com doutor Issa, muita gente ligou querendo saber preço, saber detalhes. Gente, isso é uma particularidade que fica complicada a gente estar falando no ar. Mas eu te garanto uma coisa, é muito mais barato do que você pegar um ônibus, pegar um carro, um avião, ir para outro estado, incomodar parente ou ir para hotel longe da sua casa, longe daquelas pessoas que podem te dar um suporte. sendo que, aqui em Ouro Preto do Oeste, você tem tudo isso com a qualidade que você precisa de atendimento. E na questão de preço, aqui você está em casa, aqui você pode parcelar, aqui, lá fora não tem isso não. Lá fora é cascaio na mão ou cartão para resolver. Aqui não. Aqui você está em casa, você mora onde? Mora em Presidente Médici. Ah, você conhece o Canuto lá? Conhece o Chicão? Aqui você está em casa. Exato. Aí o doutorista vai passar para o outro médico, a especialidade, se for especialidade dele, vai te atender lá com toda a eficiência e excelência que eles têm. Então pense bem nisso se você precisa. A rede pública, infelizmente, não tem esse suporte para atender. Mas graças a Deus que a família Mater Dei tem todo esse suporte para te dar. Doutor, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço e agradeço também a toda a população e as pessoas que participaram do programa com a gente. Um abraço. Obrigado.